Um grave acidente entre duas motocicletas matou os dois pilotos na BR-367 entre Araçuaí e Virgem da Lapa. O acidente ocorreu no local conhecido por Gerais, chamado Gerais. As vítimas tinham 21 e 30 anos e morreram no local do acidente. Elas foram identificadas, trata-se de João Renato Luiz de Souza e João Lucas de Negreiros, moradores da zona rural de Virgem da Lapa. Que tristeza, né? Dois jovens, né? Dois jovens.